Oi galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo e maravilhoso como sempre. E hoje eu vim aqui pra gravar esse vídeo porque eu tô indo pro Parque da Mônica. Se vocês querem ver tudo isso é que eu desejo, continuem assistindo esse vídeo. Gente, acabei de chegar aqui, tô aqui dentro do parque, vou mostrar tudo pra vocês, eu brincando, os brinqueiros. Tô bem animada pra entrar lá. Tô aqui com o meu irmão, guardou a situação que eu acabei com ele careca. Tá sendo bem legal, vou mostrar tudinho. Gente, tô aqui ó. Olha que legal, quanta gente. Olha que é muito legal gente, tem montanha russa. É montanha russa? Não, é montanha russa não, Vitor, é roda gigante. Olha o teto. É muito legal, meu irmãozinho tá aqui ó gente, curioso, olhando tudo. Minha mãe tá aqui também, vai brincar bastante né mãe? Eu tô aqui olhando tudo, tô encantada gente. Muito legal, aqui a Mônica, Mona Lisa. Mônica Lisa gente. Ali tem uma Mônica gigante, eu vou lá mostrar pra vocês. Olha aí, ó gente. Ó gente, essa daqui é a produção, dá uma vinha. Vem pro São Parque. Obrigada. Olha gente, que legal. Muito legal. Vou mostrar daqui a pouco, eu mostro mais coisas pra vocês. Parque da Mônica é muito divertido, todo mundo tem que vir aqui brincar. Tem a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, eles estão ali ó. Já já pra tirar foto com todo mundo, tem que vir. Tá bom? Beijo pessoal. Tchau. 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 Abre a lanaide! Descente um pouco da boca, ovelhinha. Lanai! Uhul! Gente, eu tô aqui no quarto da Mônica. Olha aqui, ó. O quarto da Mônica. Olha a cama dela aqui, o cachorrinho dela. Tem vários quadros da Mônica aqui. Bem legal. E tem aqui uma poltrona, o guarda-roupa dela. Ó. E daqui a pouco eu mostro mais coisas. Olha ali a mochila da Mônica. Daqui a pouco eu mostro mais coisas, gente. Uhul! 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 Estou filmando. Oi, tudo bem? Vocês podiam dar um oizinho no meu canal? Dá um tchauzinho, vai lá. Ai, que linda! Vocês estão vindo bem, filha, para a mamãe tirar uma foto? Três e... Pronto! Magali. Mônica. Magali. Cebolinha. Mônica. Que? Notícia, 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 notícia. Jornal para a vida Mônica. O Jornal Turma da Mônica informa. Onde... Ai, que lindo! Meu sessãozinho em cima do bolo! Ai, só mais... Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer vir aqui, deixe seu like. Se você assistiu esse vídeo porque não tinha nada para fazer, que o elefante sabe como é que é. Deixe seu like. Se você ainda não sabe o meu Instagram, gente, meu Instagram é lá na Idissá, tá? Vão lá, me sigam no meu Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu dislike, fazer o quê? Cada um tem a sua opinião, certo? Se inscreve no meu canal. Se você quiser deixar suas gestões de vídeo ou de lugares para mim ir fazer vídeo, deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem também deixem um comentário, tá bom? Um beijo meu e do elefante. Do elefante e meu. Tchau!